Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim Vamos dar sequência aqui na nossa série de gameplay de Resident Evil 4 Pra quem não assistiu o último vídeo, só conferir aí na playlist do canal A gente... foi um vídeo bem bom, foi bem legal de fazer o último A gente enfrentou umas armaduras vivas, né, com a la plaga E a gente no final do vídeo perdeu a Ashley de novo, tá? Um daqueles mosquitos lá, raptaram a Ashley Tenso, tenso Vamos fazer o nosso load aqui Vamos dar sequência então a nossa gameplay Quem não é inscrito já se inscreve Curte, comenta, compartilha com a galera, tá? Preciso do feedback de vocês Então, uma aguinha hoje Eu comprei uma cachaça, mas não deu Aí, ó Sala de salvamento Eu nem sei pra onde a gente tem que ir Não lembro No final do último vídeo a gente conversou com o mercador aqui O mercenário E a gente turnou algumas armas Que eu tô lembrado A gente veio da onde, afinal? Acho que a gente veio dali, ó Né? Então, teoricamente, o trajeto é pra cá Vamos ver É pra cá mesmo, pessoal Nossa, que isso Uma torre do relógio Legal Valvet blue Opa Opa Fiquem atentos Explorando o cenário Spinela Desde a primeira parte do jogo tem Spinela Eu adoro Resident Evil 4, galera Eu acho que eu vou comprar um Playstation 5 só pra jogar um remake Opa Olha quem tá lá Se a gente acerta ele daqui É bom, né? Evitar um contato Se mais Mais ríspido Vai Meu Deus Saco Acertei Mas agora acaba a munição Vamos de Pistola, né? Tem bastante munição Head 9 Arma muito forte Muito boa Extremamente precisa Tá? Tem uma precisão muito boa Punigan Ou Salazar Salazar Eu me pergunto se você pode ver Me, Sr. Kennedy Se você até se esclarecer Eu vou romper suas mãos Primeiro Nós vamos ver se você pode Muita É O Salazar Está dando avisos e avisos pro Leon Olá F*** 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 Eita Sai Não 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 faz isso, cara Onde está isso? Está pra lá, né? Está pra lá, né? Está pra lá Tudo lá Nossa Tá puta lá Vai jogar com a coisa da gente Pode Pode Ainda Vai Vai Vamos lá Vamos lá Vem Nada atrás Nada Detrás de ti, imbecilo Opa Outro Outro Monge Passa e me mudou o chute ali, né? Isso Caraca Explodiu o miolo O que é isso, cara? Explodiu o miolo Que legal Vai Nossa Esse aqui não explodiu Agora explode Vamos ver Ah, que legal, cara Eu achei que ele ia dar um chute Agora fazer com os aldeão da vila Agora tem um novo aqui Pra parte do castelo Vai F*** Não Não Ótimo Caraca Esses caras estão jogando Esses caras estão jogando Mal Nossa Agora não derrite Mas Pode Entra Vai Vai, meu filho Eu não tenho aqui Corre Ai Nossa Em cima do menino Roubaram Ai, porra Caramba Hum 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 Eu tô lembrado dessa parte aqui, hein Eu tô lembrado Tô lembrado Sim Vamos subir Vamos descer Vamos subir Vamos descer O que tem lá embaixo Vamos subir Vamos subir Vamos ver o que acontece Eu tava lembrado, cara Um pouco Um pouquinho Pelo que eu lembro Pelo que eu lembro Sabe o que tem que fazer Se eu não me engano Comentem o que vocês acham O que vocês lembram Mas Vê se eu estou certo Vou ter que acionar A engrenagem Desse relógio Aí Né Desse foi do relógio Pra fazer alguma coisa Abrir uma ponte Não lembro Só que Eu vou tentar acionar E vai estar emperrado Com algumas coisas Aqui nas catracas, né E eu vou ter que liberar elas Acho que é isso Tô errado Vamos ver Olha Documento Caraca Que isso Preparação de ritual, mano Bom Falou ali Agradeceu Os novisitadores Né Novisitadores Pra quem não sabe Aquele mosquitão gigante, tá Novisitador Significa não visto, né Porque eles tem a habilidade Pessoal De desaparecer Ficar invisível Por um tempo ali Por isso Novisitadores Estão agradecendo aí Por eles terem raptado A Ashley E eles vão começar Um ritual Com a Ashley Com os membros Oficiais Dos Lôs Iluminados Que legal, né Muito legal Eles vão preparar O ritual É pra ficar atento Com o amigo americano Dela Ou seja Nós O que é isso Aqui tá falando, ó Eles colocaram Três obstáculos Na engrenagem Aqui do relógio Que a gente vai ter que Tirar Pra poder fazer Funcionar o relógio Entenderam? Alguma coisa assim É, tô falando Do turista americano Que seria A gente no caso E essa Vamos pegar Vamos acionar Aqui a catraca Então A engrenagem Vamos ver Olha, ó Tem madeira Ali, pessoal Madeira São três Se eu não me engano Então, tá Lá tem outro Eu já lembrava Que eu tinha que Estourar alguma coisa Porque eu já subi Nas escadas Já subi Procurando algo Pra quebrar Provavelmente Vai chover De zumbi Aqui, hein Então Vamos ficar esperto É algo Já esperado Tá 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 enxergando Eu não tô enxergando Opa Pera Ali, ó Tá escondidinho Ali, ó Ah, tem mais Achei que era só três Achei errado Achei errado Pra cá Não vejo nada Bom que é uma corzinha Um pouco Diferenciada Aí, dá pra chegar bem Ó, aqui a gente não tinha vindo Meu Deus do céu Se eu perco isso aqui, galera Isso aqui É a primeira vez que a gente pega no jogo Se eu não me engano Tá? Onde é que tá? Aqui, ó Munição de magro Um 45 Tá? Treze tiros Temos Muito importante Muito legal Munição de magro Um 45 Vou descer aqui Não tô vendo mais nada Ajuda eu Ajuda eu O que é que eu li Não, ali não Ali não Bom Vou descer aqui De novo Mais uma vez Agora a gente desceu bem Vou tentar por aqui Cara O mais chato Se tiver avisado Onde é que tá Né Uma cartinha Lá no documento Se tiver avisado Onde é que estão Que eu não sei interpretar Em língua estrangeira Aí, tão cagado mesmo Vou pegar já isso aqui, ó Mas eu vou ter que subir lá de novo Subir lá de novo, galera Tem que poder funcionar Essa torre Tem que poder funcionar O relógio Cara Que merda, hein Vocês não me ajudam também? Não tenho que saber tudo sozinho O que é isso aqui? Não dá isso aqui não Não vai que tá aqui embaixo também, né Não me julguem, pô Pode entrar em qualquer lugar aqui O que é que eu li? É, não vai tá aqui não Tá lá pra cima Vamos lá Climb up Saco, hein Eu deixo que eu enrolando aqui Na mesma parte Vou olhar devagar Subiu Olhou Não tô vendo Não tô vendo Por enquanto Vamos ter uma visão De um outro ângulo aqui, ó De um ângulo diferente O que é isso? Não, achei que era ali Não vejo Não estou vendo Tá? 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 Caraca Subiu de novo Sobe de novo Mais um pouquinho O que é isso aqui? E galera Saco, cara Se eu não achar ali em cima Se eu não achar aqui Pô Vou ter que sair pra fora Desculpa, tá? Desculpa, tá? Desculpa, eu não sabia Que tinha que acionar De novo a alavanca Eu achei que quando eu estourasse Já ia Funcionar Desculpa, tá? Me envergonhado Me envergonhado Me envergonhado Tá? Acontece? Acontece? Acontece Eu fiquei muito tempo sem jogar Resident Evil Antes de fazer a série Porque ela dá também uma ideia, uma noção de surpresa no jogo né, se não o cara sabe tudo, não adianta fazer live, não adianta fazer gameplay, é engraçado né, então é isso, o que acontece, ah porra, filho da mãe, morreu, cara botava uma erva aqui ó, opa tem outra ali ó, morreu, boa, esse cara de flecha é foda mano, vou usar uma erva da boa aqui ó, e vamos descer lá, o negócio ta feio, corre, corre senão eu vou te acertar, nossa! Ah meu deus, vai ter que ser isso aqui ó, arrega porra! nossa, aqui já tio? meu deus que feio tá pra fugir? não! tá aqui, sei lá! quero ver me pegar rapaz, eu fujo mesmo! rapaz que eu vou gastar o tanto de recurso ali ó, puta merda! sorte que não vem daqui né, caraca mano, perrapados aí, não tem granada? tem uma aqui ó, tinha que acertar bem no miolo deles ali, será que vai? bem no meinho cara, ai cara, que alegria, uau, um save ali ó, um savezinho, pegar esse aqui, red9, top, salvar aqui progresso né, nosso progresso aqui no jogo, aqui ó, listou, nove horas, dez horas já de jogo galera, nesse excelente jogo, maravilhoso, tô muito feliz em fazer a série que a gente tiver aqui, jogo histórico tá, jogo histórico, vai ter um remake aí, jogo 2B23, caraca tem cara pro dois lado! nossa, eu sou louco mesmo cara, eu sou louco, sai daqui, não! cara, não ia poder ficar no meio dos caras tudo ali, cara, não ia poder ficar no meio dos caras tudo ali, tinha como? nossa, olha lá uma bicheira! porra! porra, mano! tirou o trem? nossa! que foi isso? não fui eu que fiz, é? olhei! caramba! nossa! tudo que agradece a energia do, mano? minhas minhas não é verdade? não é verdade? Chegou, nossa parte vingente cara, sai! Pelo caro da, não vamos jogar nada ali, vamos pegar uma treinadora né cara, não vamos gastar tanta bala, vamos pegar essa pistola aqui, vai! Vamos ver se a gente faz um strike Nossa bicheira velha Isso! Foge! Doido mano O gatilzinho ficou paradão lá Sacanhar ele velho Sacanhar ele Como é que não? Vou botar pra cá Olha que legal Deixa que tá com bastante espaço aqui ó Tá meio bagunçado isso aqui né cara Sabe que eu não gosto de bagunça Deixa eu dar uma organizada aqui ó Acelonado pra baixo Isso aqui Até agora não gastei a bazuca que a gente pegou lá dentro do castelo lá numa parte Vocês não vão lembrar Que tá no vídeo anterior aí Eu acho que é o É o É o 10 Parte 10 ou a 9 A gente pega essa bazuca aí Até agora não usei Tô esperando uma coisa especial né Um boss É algo Histórico assim Dá uma olhada lá em cima Não tem Nem dá pra ver os caras Tão zoando a gente Como é essa? Ele tá com alguma coisa lá Vamos correr pra pegar Vai Que legal Olha Braceleste ali De ouro Dourado Ok Vamos adentrar ao recinto Né Não Não Caraca mano Dois cara Olha Veja comigo Veja Veja um Veja um só cara Tem dois noiadão lá ó Dois seguidos e mais uns velhos aqui ó Que que eu vou fazer mano Podia jogar uma granada Uma bazuca lá ó Pô Eu não quero gastar bazuca aqui cara É melhor gastar bazuca aqui ou não? Deixa eu pensar mano Se eu der uma bazucada nesse cara ali ó Nesse noi aqui de trás ó Provavelmente ele vai morrer E E E E Esse cara aqui do lado não sei Esse cara com a armadura ó cara Cara mais louco Nossa que loucura mano Nossa que loucura mano Que que eu vou fazer aqui cara Vou gastar muitos recursos aqui cara É ou não é? É ou não é? É ou não é? Acerta filha da puta Acerta filha da puta Volta também Acho que foi uma boa estratégia tá? Acho que foi uma ótima estratégia ter feito isso Ok Ok Por que? Economizei recurso Muitos recursos Muita munição cara Tempo Fala a verdade Tempo que eu demorar pra matar esses cara ali no tirinho Rapaz vai ficar muito tempo mesmo Ih que legal Um spray Caraca ó Show 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 Só uma no menino Quinze mil Quinze mil Alegria total Ia ser uma desgraça Que eu lembro dessa parte aqui Eita Tem todo mundo na faca cara Eita Collaboradian цел que o dominio Então… Não pode nem Aaaah Nozz Quer ter todo mundo na faca cara Leon stripador Vai vendo menino Linha um estripador O que é que eu ali? Pela nada, isso é diária Vamos a ajeitar no nosso inventário Eu fiquei muito feliz agora com esse progresso Gigantesco O que a gente fez Fala a verdade, hein? Quanto tempo nós iamos ficar pra matar esses caras? Eclorizamos um tanto de recursos E abrimos espaço na maleta Jogada de mestre, cara Jogada de mestre Aprende jogar um pouquinho com o menininho O menininho tem mais de 15 anos De Resident Evil 4 Ai, meu Deus Vamos pegar um pouco dessa metadeadora Pistolinha mesmo Pistolinha Com escuro Vou dar uma olhada por aqui, ó Ótimo, cara Que alegria ver isso Que alegria Será que dá uma facada aqui? Dá, ó Que legal Já que estoura? Legal Tem mais nada por aqui? Costumava demorar tanto essa parte Não tem nada Aqui não tem nada Seguindo Aqui tem Pegar Espinela Do outro lado tem também Espinela Tanto de estátua que tem aqui Que legal, cara Eu adoro o cenário do castelo Aqui O mapa do castelo É maravilhoso, cara Resident Evil 4 Remake Já pedi Pra capa Como no meu último vídeo Não mudem o jogo A história do jogo Os ambientes do jogo Assim, ó Refaçam Mas Refaçam bonito Sabe? Mas igual Se não for refazer Se for manter o jogo Idêntico Deixa top, né? Bota lá Engine 5 Lá E já era Open Meu mago Ashley Novinha Leon Mr. Kennedy Não sabe quando é hora De colocar na toalha? Não! Leon! Hum Onde está o som de satisfeira De um Impaixamento? Não se preocupe Por esse Trico Ah! Como Dere você! Não há mais jogos Muita ele! Muita ele! Ficou louco! Muita ele! Ficou louco Menininho Tadinho dele, ah! Mimadinho! Vamos preparar Para o ritual Os caras vão fazer um ritual Com a Ashley Cara, vão fazer isso Leon, você está vivo Eu vou te buscar Meu anjo Eu vou te buscar Espera Eu te salvo Nossa, agora estou lá No subsolo Cara Nossa Então, talvez Você tenha 9 vidas Mas não importa Agora, Sr. Kennedy Eu enviou Minha mão direita Para dispostar Que merda Que merda Onde é que eu estou? Que merda Onde é que eu estou? Olha, cara Tem um monge ali Tem o nosso parceiro De negócios ali O que o cara está fazendo Aqui embaixo, cara? É um mutante mesmo Nossa Coroa Coroa do rei Me parece que tem o espaço De uma pedra ali Ou não? Não Não sei Então, vamos ver O que a gente pode combinar Meu parceiro Quanto tempo É um prazer Te ver novamente Fico muito feliz Pra ser muito bem-vindo Aqui Uma outra coisa Estou dando pra gente Vou pegar mais uma granadinha Aqui, ó Ok, agora Antes de falar com ele Vamos ver se tem algo Para combinar nos tesouros Pra quem não sabe Aqui no start Aqui é os tesouros Que fica, né? Aqui São As armas Do inventário, né? O Apple Aqui é o mapa O mapa do jogo A gente quase não acessa Nunca esse aqui, tá? Porque o Resident Evil 4 É um jogo meio linear, sabe? Então Você já sabe Instintivamente Pra onde que é o caminho, tá? Nossa objetiva final É lá longe, ó Longe, tá longe Vai ter muita coisa Que nesse caminho Nossa Tá Aqui é o documento, né? Vamos usar aqui Porque a gente acha Doante do jogo, tá? Então Vamos nos tesouros aqui Vamos ver se dá Para combinar Alguma coisa aqui, ó Esse aqui não vai Combinar nada Aqui não Aqui não Aqui não Aqui não Não Tá? Vamos dar uma olhada Nesse aqui Esse aqui é um Meio diferenciado Nessa Essa pedrinha Não dá para usar também não Esses olhos aqui Esses olhos aqui De gatos Estou quase perdendo A esperança deles Porque eu devo ter Pegado esse tapete do gato E vendido já E eu não lembro Eu vou ter que assistir Os vídeos anterior Porque eu não lembro Se eu já vendi Esse tapete do gato Cara Acho que não vai ter Nada para combinar Galera Vamos conversar com ele Vamos vender os produtos Tal É Basta ter coisa nova Estratualizada De tunar e de comprar Vamos ver as coisas necessárias Começando com o que? Isso aqui, ó Provavelmente não vai ter nada Para colocar nela, tá? Talvez Talvez eu daria Vou colocar um rubi Não sei Então eu vou ficar segurando Vender Isso aqui, cara Eu não sei Não sei Dá para vender Esse Esse aqui não quero vender Esse aqui dá para vender Esse aqui dá para vender Esse aqui dá para vender O que quer esse? Cara Até quando eu vou ficar segurando Não sei Esse aqui, ó Vou vender três Vou colocar só uma Aí aparece um negócio Para a gente pôr elas, né? Isso aqui falta um Falta uma cor, cara Acho que é roxo Pérolas e rubis A gente não consegue Pérola no jogo, tá? Rubi a gente pega Só que rubi Só quando a motosserra Se não me engano Vamos segurar Vamos segurar Por enquanto Vamos ver o que dá Para colocar de novo Cara, eu preciso dessa pistola Essa é foda Mas eu estou com a Red 9, cara Red 9 para mim já é o suficiente Striker, cara Seis Sai eu comprar essa aqui Hello Red Speed Doze Cara Vou vender Vou vender a Riot Gun Todos já viram Que ela é inferior A Striker Vou vender a Riot Gun Para que comprar a Striker Liberar espaço E ter mais dinheiro Não adianta ficar com duas doze Para que? Só para perder a munição Não? Ah Céu Sem dó Vamos lá Oi Striker Yes Pode aqui em cima mesmo Minha delicinha Ou com a beleza Que faz no jantar Olha que belezinha Agora Agora O que mais que tem Rifle sem automático Cara Interessante isso aqui Cara Interessante demais Esse rifle aqui Não sei se é hora Certo para ele Outra Outra Speed E zero Vou aumentar isso aqui Zero Também Tá bom Thank you Não Broken Butterfly 25 mil Vamos Vamos Thank you Caraca Isso aqui não Velho 30 mil Conto Para aumentar a potência Dela em dois pontos Acho que não Striker 7.0 Ela é 6.0 25 mil Caraca Aumentar um ponto Só Não estou querendo Fazer isso Vamos ver Quanto vale O nosso rifle 10.850 O nosso rifle não é ruim Só é fraco Quanto que vem o rifle novo O nosso rifle é 5.0 O rifle novo Vem com 7.0 Custa 35 mil Vamos esperar um pouquinho Vamos esperar um pouquinho Vamos gastar tudo Galera Vamos salvar aqui O caminho a seguir É esse aqui Vamos salvar aqui Esse episódio Foi bem legal Foi tenso também Espero que tenham gostado Tenham curtido o vídeo Obrigado pela audiência Continuamos aqui No próximo episódio Agora Resident Evil 4 Estou lançando vídeo Todos os dias Já informei Isso lá No Instagram Na página do canal Tamo junto Obrigado Até a próxima Tchau 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 Obrigado.